O Rancho Beira de Estrada Sou alma de pé em distância Cantando dentro de mim Sou alma de pé em distância Cantando dentro de mim Sou sobra de muitas guerras Sou pátria na cor dos panos Sou fléteque das pasteiras De arreios republicanos Sou vento, chuva e mormaço Sou cerne de muitos anos Sou vento, chuva e mormaço Sou cerne de muitos anos Sou grito do quero, quero Ronda de muitas manhãs Sou fralda de alguma parcia Na garganta dos tarrãs Sou noite de pirilampos Sou canto triste das trãs Sou noite de pirilampos Sou canto triste das trãs Sou ringido de cancela Na beira do corredor Sou pião rebotando a tropa Do estalo do arreador Sou mão que joga e que canta Seus trinta e oito de flor Sou mão que joga e que canta Seus trinta e oito de flor Sou pregão do quitaneiro Vendendo doce pastel Sou mojito de boi manso Sou relincho, sou tropel Sou sino dos sete povos Nas torres de São Miguel Sou sino dos sete povos Nas torres de São Miguel Sou velho uruguai batismo Tê muita lança e fuzil Tê longas, melenas, brancas Ora manso, ora hostil Pedaço de céu tranqueando Entre Argentina e Brasil Pedaço de céu tranqueando Entre Argentina e Brasil Pedaço de céu tranqueando Entre Argentina e Brasil